Cadê aquele porteiro que viu um malaco velho dentro do prédio lá, roubando uma bicicleta? Essa imagem, ela é interessante pra caramba, porque vocês vão ver aqui na tela do Brasil, gente, um porteiro sair correndo e fazer isso aí, ó. Aquele bandido de laranja tava levando na mão grande a bicicleta. Solta de novo, por favor, desde o início. Acompanhe comigo aí, ó. Olha a voadora que o porteiro dá no mala. E os dois se atracam ali, hein, Felipe Garrafa? Ah, mas vai pra cima mesmo, ele percebe que não tinha arma, não tava armado, aí o porteiro dá um primeiro grito, isso segundo testemunhas, dá um primeiro grito, o bandido tenta sair correndo e aí acontece a voadora e depois o mata-leão. Conclusão, Joel, o bandido acabou capturado, Joel. Olha lá, ó, a voadora de novo, o cara bate com tudo ali no portão, acaba tombando e os dois ali se atracando. Agora, eu tô curioso pra ver o Garrafa, porque se não me engano, ele vai sair ali, ó, o portão tava aberto. Quer dizer que o porteiro pega o cara ainda ali na frente, ó? Olha lá, disputando com a bicicleta. Cara, que risco, hein? Vamos falar a verdade. O porteiro foi legal e tal, bacana, foi pra cima do bandido, ainda bem que deu certo. Mas imagina se esse mala tá armado? Imagine. Mas que foi bom ver ele dar essa voadora no mala, foi, vamos falar a verdade, hã? Que voadora, hein, meu irmãozinho? Aquela voadora quase com a de dois pés, que a gente fala. Correu com tudo ali, pau, soltou o bandidão ali no portão, ó. Ó o portãozão balançando ali. Preparado esse porteiro, hein? Você tem condição de dar uma voadora dessa aí, ô, Felipe Garrafa? Você viu que ele subiu? Olha o tanto que ele subiu ali, meu. Pelo menos um metro. Você tem essa capacidade toda, essa capacidade marcial, Felipe Garrafa? Não, se eu levantasse a perna desse jeito, aí era hospital, no mínimo, fácil, fácil. Não é pra tanto também. Não, mas a agilidade é incrível, o que que é isso? Não, o porteirão ali, meu irmão, isso aí deve ser capoeirista, sabe? Ele tem pinta de capoeirista e tal. Capoeira muito presente lá em Bahia e tal. Você viu ali, ó, o cara subiu pelo menos um metro e meio, dois metros, foi com tudo pra cima do bandidão lá, que ficou tudo imprensado no portão. Então, vamos lá.